Então, repassando a agenda Repassando a agenda, compre o nosso disco Isso, é o mais importante Repassando a agenda, vamos mostrar o seu nome aqui Compre o nosso disco novo Acesse o site Não, porque é legal essa coisa de... É, desculpa, alemão, acesse o site, né? Outra dificuldade de dicção www.cidadãoquem.com.br E é legal essa coisa de Não vou dizer que seja uma campanha Mas conscientizar as pessoas da importância De também comprar o disco Quando gosta da banda O artista vive disso, né? O artista vive do disco e do show E o perigo de se parar A produção nacional em função da pirataria Que os gravadores já estão todos quebrados Qual é o preço do CD? O preço do CD na loja depende muito do lojista Porque o lojista bota o preço na loja Mas ele está em média 20 pila, por aí E aí É um preço razoável para lançamento Eu não estou querendo justificar a pirataria Mas na época estavam cravando a faca Mas eu tenho uma frase sobre isso, cara O CD não é caro As pessoas é que ganham mal Concordo Porque é caro para se produzir um CD Então não tem muito jeito É, também tem tudo isso Mas o fato é, a pirataria não É, não Eu acho que pelo menos assim As pessoas que realmente gostam Podiam fazer essa coisa Para não parar essa produção Não só da gente Mas de todo mundo que está produzindo música no Brasil, né? Maravilha Obrigado por terem vindo ao Estúdio 36 Sorte e sucesso Então a primeira se chama... A primeira é uma música instrumental Ah, que a gente tocou aqui A gente tocou foi a... Noites Noites de Outros Dias Noites de Outros Dias E agora? Agora a gente vai fazer do nosso tempo Que é a que está tocando na rádio Do nosso tempo Dia 15, dia 27 e dia 30 Maravilha Música, intervalo E na volta a gente conversa sobre um monte de coisas Filosofia, arte e outras cocitas más Até daqui a pouco Valeu, brigadão Quero te dar a mão Mas você não me olha Penso que assim então Melhor eu me mandar Saio cansado e vou Perdido pela rua Você me nota e sai Pra então se desculpar Dizer que o tempo Vai levar pra longe Tudo que passou E assim vou vivendo Pra lembrar a quem eu sou Pra salvar o que ainda restou Do nosso tempo eu sei Que assim vou vivendo Vou vivendo Mas quando eu te vejo Pra lembrar a quem eu sou Pra lembrar a quem eu sou Pra salvar o que ainda restou Pra salvar o que ainda restou Do nosso tempo eu sei E assim vou vivendo Vou vivendo Vou vivendo Vou vivendo Vou vivendo Do nosso tempo eu sei Do nosso tempo eu sei